Salve galera, hoje é dia de passar o GTS no dinamômetro, não é esse, esse é o Goiás, carburadinho E o Juninho, olha lá, opa, olha lá, já é E aí, dá boa? E aí, Mactilo? Suave? Tranquilo, Alemão? Tranquilão Fala assim, cara, leitinho, pô Ah, é o Faustão? Oi? O Faustão lá? Não, não, o outro lá Eu? Eu? Também É, não vou começar daquele jeito, vocês sabem onde eu tô, o que eu tô fazendo, já cansei de falar toda vez a mesma coisa A gente vai gravar um pouco diferente agora, porque tá tudo muito igual Comenta aí o que vocês acham Todos os vídeos parece que é igual, é... A gente mostrou esse carro na oficina, né? Mostrou, fizemos um vídeozinho que ele, dando um rolezinho na oficina, na rua né, na verdade A gente podia até subir esse vídeo antes, né? De uma manhã Depois vocês vão entender o que eu tô dizendo É, vamos passar esse carro no Dino agora Às vezes assim, é um carro aspirado, como vocês estão vendo Esse carro era turbo antigamente Agora ele tá aspiradinho, original Até o proprietário me passou que esse carro é forjado É, disse que é forjado Não tem muito barulhinho assim de saia não Mas você vê que ele falou que é forjado Era tudo com um motor originalzinho Continua tá com uma Fiotec, uma FT200 Vocês estão vendo as fiaradas por fora ali Que eu coloco minha sonda pra poder fazer o acerto E mesmo vocês falarem, pô, num carro em um basiquinho desse Tem que passar no dinamômetro É muito mais fácil, né? Uma pra ter o acerto legal pro carro Tanto de potência, deixar o mapa bonitinho, etc Tanto de tranquilidade, né? Aqui eu fico lá olhando o tempo todo pra sonda Como não tem os dados que eu coletar, tipo um data logger, né? Eu consigo olhar o tempo todo pra sonda ali Cegado, acerto o carro direitinho Então, qualquer carro, independente da mecânica que for O valor do nível, preparação, etc A gente traz no Dino Pra ter um acerto mais próximo da perfeição Vai ter um trabalho bem feito possível Então, vamos lá Vamos fazer o acerto desse carro Originalzinho, GTS Ex-turbo Agora Aspro Quem curte um Aspro Original, né? Na verdade, né? Não tem nada de preparação assim Cabeçotinho, tudo originalzinho Bem bonito o carro, por sinal Zero Bem bonito mesmo Ter carro E vamos lá Vamos GTS É, GTSzão É caro e gostoso Vem andar, vem agora Tem uma rolazinha a mais com o carro assim Ah não, a gente não chegou a andar, né? Não andou, é A gente só filmou, só viagem Mas o carro ainda olha Agora vamos Quanto 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 Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.